Música Salve rapaziada, beleza mano, aqui quem tá falando é o Dino mano Pra mais vídeos aqui no meu canal rapaziada E rapaziada mano, é nesse vídeo família Esse é um vídeo meio diferente rapaziada Eu entrei aqui no 1.4 pra tá conversando aí com vocês tropas Nesse vídeo galera, eu vou tá tentando jogar Free Fire em um controle Mano, eu nunca, acho que só testei uma vez família Jogando um controle é muito ruim, é muito difícil jogar Essa é uma experiência muito louca, então mano Eu tinha que gravar aí pra vocês família Eu vou pegar meu controle daqui a pouco Por enquanto mano, eu vou tá conversando aí com vocês família Rapaziada, se vocês gostarem mesmo do conteúdo do canal Deixa o like família Se inscreve aí mano, que eu vou tá sabendo que tipo de vídeo vocês gostam Tá ligado? É, se o vídeo bater muito like família Eu vou tá trazendo mais vídeos aí diários pra vocês família Tô tentando, eu tô fazendo o máximo pra trazer 4 de 1 vídeo pra vocês É, mas primeiro rapaziada, vocês tem que ajudar também mano Deixando um like, compartilhando Mano, agora no canal, toda vez que bater uma meta Eu vou tá sorteando um gift card aí pra vocês tropinha Daqui uns tempos mano, eu vou tentar comprar um reset Pra tá tentando fazer live no PC, tá ligado? Jogando celular Mas, então é isso família, deixa o like aí e compartilha Se o vídeo bater mano, eu acho que uns 25 likes Vou tá trazendo mais vídeos aí Então é isso família, eu vou pegar o controle Vou tentar jogar com ele E vou gravar aí pra vocês É, se o vídeo bater muito like mano Eu posso tá trazendo um rede de can Jogando com o controle, tá ligado? Então é isso família, deixa o like e compartilha É nóis E fiquem com o vídeo Salve família Tamo de volta aqui família Já peguei o controle Já entrei no Free Fire Criei uma conta secundária família Pra tá jogando aqui nessa conta Para não perder o pacote de expansão da Da outra conta, tá ligado? Então, eu queria testar nessa conta mano E eu já tô aqui com a Ork Top Mano, vamos tá configurando aqui na frente de vocês tropinha Vamos aqui né Eu gosto de deixar pular no A mano E agachar no B né Isso aí confirmando tropinha Aqui em deitar Calma aí, calma aí, calma aí É melhor Aí tropinha, eu tava errando família Tinha que clicar lá nas configurações do A K Top Aqui só bota em cima tropinha Só bota Na tirar vou deixar Calma aí LT LT Miratro Você vê aqui Esse aqui é de correr Tá ligado? Vou ver Então agora deixa aí Esse mesmo Deixa eu ver Não Vou carregar aqui Mano, eu acho que tá bom tropa É só pra jogar mesmo, tá ligado? Eu não vou demorar muito configurando o Roots Tá ligado? Porque, mano Já vai ficar muito grande Eu vou apertar em salvar Rapaziada, mano Eu vou entrar aqui numa partida Eu acho que eu vou entrar numa Conta Squad normal Ou numa bermuda Eu acho que eu vou jogar uma modo clássico mesmo Eu vou apertar aqui Em começar, família É, por enquanto que começa, mano Eu vou dar um cortezinho Rapidão, mano Quando eu estiver já no avião Eu volto aí com vocês E é nóis, família Tropinha, mano Já chegamos aqui no lobby, família Se você estiver aí Assistindo o vídeo Eu acho que você vai escutar Uma zoadinha de controle Tá ligado? Mano, se você quiser mais vídeo Com controle Mas é só, mano Comentar aí na descrição do vídeo, mano Que eu vou estar trazendo Vídeos aí pra vocês Se você quer vídeo de Tipo, van Caminhão bem agora, né E rapaziada Se você quer vídeo Tipo, as vantagens Que tem de jogar no controle, mano Comente aí na descrição, família Eu acho que eu vou pular Em qualquer lugar aqui mesmo, mano Só pra mostrar pra vocês, família Que tem como jogar no controle Só vamos, rapaziada Configurei aí um HUD Simples mesmo Vou estar caindo aqui na PEC Na PIC mesmo Que o bagulho aqui é Ruxadão, família Tô com minha roupinha de boot Conta nova, secundária É coisa boa, troca Coisa boa, mano Aqui só tem bootzinha também, mano Eu acho que eu Mano, não sei jogar muito no controle Eita A acessibilidade do pai tá Tá foda, né Mano, é muito ruim De se acostumar com isso É muito Caraca, mano A acessibilidade é muito alta também Você vê Tá automático, família Vamos lá, né Nubizão jogando Tá ligado Naquele PIC Aqui é o mapa 60 E vamos lá, né Troca Vamos dar uma nubada aqui, né Que eu não sei jogar muito Num 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 Controle, né Mano, se Tipo Quem joga num Num Teclado e no mouse É mobilador Acho que quem joga num Num controle É controlador, né Troca Eu acho que é Não sei Opa, tem um cara aqui Vou tentar Dar aula, né Tropa aqui é Peitão, mano Não liga não O bagulho aqui é Terminar o vídeo, né Família Opa, passei direto Troca De um Ak, né Mano, o bagulho aí, mano Que é só matar, pô Eu acho que Não sei as vantagens Que tem jogar num Controle, tá ligado Família Tipo Eu não Acostumo muito Eu sou focado Num Competitivo, tá ligado Então, mano Mas se você quiser Pô Eu posso dar uma Treinadinha, família Então vamos lá, né Troca Vamos lá Atrás de mais cara Naquele PIC, né Tropinha Já achei Um cara ali, né Vamos tentar Subir um capa nele Opa Tem cara Atrás Movimentação Do fire Tentei subir O capa Não foi O bagulho aqui É movimentação Mano É muito O bagulho aqui É peitão Tá ligado Troca Carregar Acho que eu não configurei Muito bem Tá ligado Pra Cadê o cara Ali Mano Acho que eu não configurei Muito bem Que eu não tô conseguindo Mirar Mano Vamos olhar Um kit Aqui Vamos lá Troca O bagulho aqui É só Tentar Terminar a partida Eu vivo Tentar Chegar perto Pra dar um capa Tentar tirar De doce Também O bagulho é bom Aqui É só o boost Tá ligado É conta Conta nova Então vamos Vamos atrás Deixa ele fugir Não Troca Tentar subir Um capa Com controle Mano Tá nas costas Tá bem ali E ele pegando Corvo ali Não acertou Uma bala E eu Ops É hacker A mira foi lá Pô Tentei subir Aquele capa Não foi Opa Tem cara Atrás também Já Meu Deus do céu Muito cara Troca Muito cara Opa Tá minhadão Né mano Tá minhado Então Caralho Tô conseguindo Subir um capa Tô conseguindo Subir um capa Tropa Não tô conseguindo Subir um capa Família Eu tinha ele aqui Não rapaz Eu já voltei aqui Fui dar uma Configuradinha Lá no octops Não tava conseguindo Mirar Agora Tô Agora é tropa Agora é só capão Agora é só capão Fala Pão Agora é só capão Falei Tropa Que o bagulho Aqui é só capa Nós trabalha com capa Tá ligado Então vamos aqui Já tem um cara ali Vamos testar Opa Mano O bagulho É bom É bom Quando é mirando Mano É muito fácil De dar capa O bagulho É só subir Tá ligado Aí ó Tudo no peito Tudo no peito Tudo no peito Tropa Tudo no peito Mas mano Aquele capa ali Foi lindo Tropa Falando não Mano Caralho Tipo Controlado Controle Jogar no controle Tem algumas vantagens Tipo Ragear Tá ligado É tudo no peito Mas ragear Muito rápido Tropa A vantagem Que tem no controle É jogar Por causa disso aí Tropa Então mano Só vamos Tropa Só vamos Continha de boot Ativa né Naquele pique Eu vou tá tentando Subir minha taxe Na cabeça Também rapaziada No quad Peguei mestre No quad Quad Também Se pegar na hackeada Tem que pegar no quad Quad Também Tropa O bagulho Aqui é É louco Opa Um MP40 Aqui Bobeira Nós Pega 18 Vivo Matei 6 Um capa Tudo O resto Tudo no peito O bagulho Que é Da peitão Tropa Peitão Nós é Peitão O cara Ali na frente O cara Atrás Também Tentar dar um capo Mirado Que é melhor Não consegui Dar um capo Mirado Mas tem cara Ali na frente Tá muito Longe Ah não Que renderizou Tropa Vamos atrás Vamos atrás Tropa Vamos atrás Acho que ele desceu Mano rapaziada Se o vídeo bater muito like Mano Vocês pedirem Eu jogo no controle Na ranqueada Tropa Posso perder ponto Posso Mas Agulha aqui É É só Contê o top Tá ligado Família Não tem mais ninguém Né Sete aqui O peitão O bagulho é peitão Cê é louco Tropa Tem cara lá embaixo Já peguei a visão dele Já peguei a visão dele Cadê o cara Sumiu Mano O cara é um Homem vizinho Mano Só pode Caraca Mano Sumiu Na moral Tropa O cara tava aqui Quase agora O cara sumiu Tô meio Não sei da onde Opa Tentei subir aquele capo Já tem cara ali do lado O bagulho vai ficar insano Não consegui subir aquele capo Subiu um capo Tropa Tem que ver que Octopus buga tropa Tem que ver que não vai a bola Tipo Eu fico desmirando E não vai também Opa Ah não Tropa Caraca Mano Bugou mano O Alkitose Família Mas é isso Família Eu acho que esse cara Não era boot não Tinha subido um capo Nele ainda Mano Mas e o vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aí Mano Compartilha aí Pra geral Família Aí a level 4 Mano Só vá pro tropa Só vá Mano Então eu vou prover aí Mano É Jogar em Controle Tá ligado Se vocês quiserem Eu posso estar treinando mais Pra jogar no controle Tá ligado Trazer um vídeo aí Na ranqueada Mas o bagulho é isso Deixa o like Compartilha aí Mano Se você gostou Se vocês querem mais vídeos assim Comenta aí na descrição do vídeo Nos comentários aí Mano Então é isso Valeu Falou Tchau 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 Tchau, tchau